Sem saudade de você! Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Tá se mordendo por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já quis sobre te esquecer Tá espalhando por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por dentro, tá se mordendo por dentro Tá esperando por aí Eu já vi só te esquecer Fazer saudades de você Eu já vi só te esquecer Que lindo! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Sempre foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cinturão É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra 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 Ter que dividir seu corpo e a sua boca Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Só metade não quer ser amante Só metade não quer ser amante Só metade não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Obrigada Obrigada Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só uns dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Se eu sou mais Se eu sou mais Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sopre comigo Assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Te deixei a vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros Os beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem Só quer brincadeira E agora vem falar Que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Você acha que me ilude Mas a alma me assume Tutucedes Tutucedes.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem Só quer brincadeira E agora vem falar Que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração não é a casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita amor Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Sem saudade de você Não aceito o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Toma distraído Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro 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 Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá espalhando por aí que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Eu já fiz sorte de esquecer Eu já fiz sorte de esquecer Que lindo! Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem me consente Quem me consente Eu acho que não vai entender Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca Estranho O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca Estranho O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você É É É Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca Estranho O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca Estranho O seu carinho O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho 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 E quando abraço a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu sinto hoje de novo Tão um do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tão um do outro A gente é tão um do outro, Recife! Quando o coração traz moda e escolhe meus olhos E quando abraço a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário A gente é tão um do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tão um do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão um do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tão um do outro, a gente é tão um do outro Um do outro Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira parra E aí, hein? Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do pódio de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Chame e conta quem vai dividir contigo Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Cabe esquecer Vai precisar de um transplante Chame e conta quem vai dividir contigo O último pedaço O último pedaço E o outro lado do pódio de ouvido Chame e conta quem vai dividir contigo O último pedaço Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá se fazendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem não consente Quem não consente Quem não consente Quem não consente Eu acho que não vai entender Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos Nem parecemos namorais A aliança Virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca Estranha O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca Estranha O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorais A aliança virou em vez do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me fez de minha boca Estranha O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de minha boca O seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Se tem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Também sozinho, mas por dois Me conforme aqui agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O pacão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom vendedor Meia alça essa parte Sei que o braço sempre virou pó Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conforme aqui agora e não depois Vou ter que seguir em frente Vou ter que seguir em frente Não vai ter que seguir em frente Não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom vendedor Meia alça essa parte Que eu vou tomar um bom vendedor Que eu vou tomar um bom vendedor Que eu vou tomar um bom vendedor Sim Sou mais você que eu Sou prevo e pude olhar Alguns abraços que me deram E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não viu Eu só queria ter você por perto É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não veja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais? Eu tô entrando no meio dos carros Esse sorriso Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Eu tô entrando no meio dos carros Agora passa mal Agora passa mal Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração Eu tô entrando no meio dos carros Eu tô entrando no meio dos carros Eu tô entrando no meio dos carros Tchau, tchau. 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 Não perdi nada, acabei de me levar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Nessa competição, por amor, só serviu pra me machucar A nossa mão, você agora vai me cuidar Do que? Um traidor Me faça esse favor Tá recebendo Piel, eu quero ver você morar Estou te esforçando do meu coração As suas consequências dessa traição Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição, por amor, só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar E aí vai ser o seu prêmio que não vale nada, estou te esforçando E aí vai ser o seu prêmio que não vale nada, estou te esforçando E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí, iê, 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 iê Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casal e eu não quero perder Eu sei, tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casal e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela também cada vez Só mais eu e você Muito obrigada, meus amores! Alô, galera que tá aí no furtão! Beijo pra vocês, viu? Obrigada por essa noite maravilhosa! Valeu, camarão! Fiz deixar o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é De outro homem Pro de vermelho aqui, ó Pro de vermelho, amor! Esqueça o meu rosto e o meu telefone Essa cola não irá mais tirar uma grota de mel Só que mais eu sou fiel Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é De outro homem Esqueça as promesas Esqueça o perfume Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô sozinho Já me cansei na brincadeira 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 Feliz Natal, meus amores Feliz ano novo Feliz ano novo Muito obrigada por mais esse ano juntos Que Deus abençoa Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente Entrega pro moço de vermelho Que Deus abençoe a liderazgo Tchau, gente! Valeu! Obrigada! Fica agora com o Fora da Rua! 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 E quando abraça a solidão! Fica agora com o Fora da Rua! E quando abraça a solidão! Fica agora com o Fora da Rua! E quando abraça a solidão! Fica agora com o Fora da Rua! 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 Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitará nessa cidade Amante não tem lá, amante nunca vai gastar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitará nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não vai ser fiel É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitará nessa cidade Amante não tem lá, amante nunca vai gastar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitará nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não se aliança e vel Obrigada! De novo assim, na minha vida o seu coração Que lindo! Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Vem comigo assim, eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lar Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e velho Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lar Amante, nunca vai casar Eu preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim, vem Eu preço que eu pago Amante, não vai casar Amante, nunca vai casar Eu preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai casar Amante, nunca vai casar Amante, nunca vai casar Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL